O PONNO PORTAL O PONNO PORTAL Pessoal, acabamos de comer no restaurante top Top, né, Cláudia? Tava show de bola Eu não gravei lá dentro Não fiz muita live, eu só gravei o prato que a gente comeu Só que, ó, a sensação, a gente tá levando até um monte de carne E esse Monte Cairo a gente vai abrir lá em casa Pra comer junto, né amor? Então bora parte pra casa O restaurante é esse aqui Tava show de bola, vou levar o Monte Cairo Se liga aí no Monte Cairo que a gente trouxe Agora vamos assistir um filminho aí, ó Top Né amor? E é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês essa pizza aqui top De Monte Cairo, pessoal Trouxemos essa aqui Muito top, fala aí Quantos likes eu mereço por ela? Nenhum, né amor? Tamo junto Vamos assistir o nosso filminho agora E é nóis Valeu, Portal do Japão Uau, isso é o que é o portal do Japão É muito bom, isso é verdade Até mais Tchau Tchau O que é isso?